Não quero ficar mal com Deus, é assim que o diabo queria Mas bebo e fico baratinado e vivo alegre meu dia Não quero ficar mal com Deus, é assim que o diabo queria Mas bebo e fico baratinado e vivo alegre meu dia Só assim não preciso dar a volta no quarteirão Pra evitar o jacó, cobrando a prestação Eu não sou o rei do otimismo, também não creio em azar Porque pior do que antes, creio que não posso ficar Não quero ficar mal com Deus, é assim que o diabo queria Mas bebo e fico baratinado e vivo alegre meu dia Não quero ficar mal com Deus, é assim que o diabo queria Mas bebo e fico baratinado e vivo alegre meu dia A minha mulher proibiu até de falar com ela Na hora da TV mulher e no horário da sua novela Tem um cara onde eu trabalho, dedo duro é igual a cantinha O tamanho da bela em Brasília, é a língua da minha vizinha Não quero ficar mal com Deus, é assim que o diabo queria Mas bebo e fico baratinado e vivo alegre meu dia Não quero ficar mal com Deus, é assim que o diabo queria Mas bebo e fico baratinado e vivo alegre meu dia Eu sonho ver o meu filho jogando igual o rei Pelé Mas ele diz que quer ser costureiro, aprender balé Porém se Nossa Senhora da Rede Globo ajudar A emplacar o meu samba, eu daqui vou me pirulidar Não quero ficar mal com Deus, é assim que o diabo queria Mas bebo e fico baratinado e vivo alegre meu dia Não quero ficar mal com Deus, é assim que o diabo queria Mas bebo e fico baratinado e vivo alegre meu dia Não quero ficar mal com Deus, é assim que o diabo queria Mas bebo e fico baratinado e vivo alegre meu dia Eu quero ficar mal com Deus É assim que o diabo eu queria Vai ver o recinto Para que não me engano